Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Tudo em Torno. Meu nome é Edson Ozeias e eu estou aqui hoje para fazer um convite especial para vocês que eu espero que toque no fundo do coração. Eu quero convidar vocês para acessarem a página da Oficina Amiga. É um projeto tocado pelo meu querido amigo e irmão Rodrigo Pioto, da Marcenaria Amadora. Nesse projeto a gente vai ajudar uma instituição de idosos que foram vítimas de maus tratos. Essa associação, a Afascom, fica em Campinas, São Paulo. Um dos principais objetivos desse projeto é a revitalização da área externa da associação. Construindo bancos de madeira, reconstruindo os acessos para cadeirantes e revitalização da horta comunitária. E você pode ajudar de várias formas. Seja pessoalmente, com as suas habilidades manuais, se você souber marcenaria, elétrica, hidráulica, pedreiro, se você souber cuidar de plantas, cuidar de horta, qualquer habilidade é útil nesse projeto. Mesmo que você tenha a habilidade apenas para conversar, os idosos estão lá prontos para receber um pouco de carinho. Caso você não tenha condições de chegar até o local, não esteja na cidade, mesmo assim você pode contribuir à distância pela vaquinha online. O link vai estar aqui na descrição. É muito simples de acessar. Para quem nunca participou de uma vaquinha online, você vai entrar lá, vai colocar os seus dados com toda a segurança e vai poder fazer a forma de pagamento em boleto ou com cartão de crédito. Você também pode fazer um depósito diretamente na conta bancária. Os dados vão estar aqui na tela ou na descrição do vídeo. Empresas também da região e de todo o Brasil estão convidadas a participar desse projeto. Se por um acaso você não puder contribuir comparecendo no dia 1º de dezembro lá na FASCOM ou não puder fazer uma doação, ainda assim você pode ajudar contribuindo da seguinte forma. Basta compartilhar o vídeo da Oficina Amiga que está no canal da Marcenaria Amadora. O link vai estar aqui na descrição desse vídeo. Compartilhando o vídeo você já estará ajudando a instituição. Então, todas as informações que eu citei aqui e muito mais você vai encontrar na página www.oficinamiga.com.br Abraça uma causa nobre esse final de ano. Oficina Amiga, vamos juntos fazer a diferença. Obrigado. Sonhos começam com ideias. Ideias movem pessoas. E a satisfação é imensa. Oficina Amiga Ajudando a transformar o mundo